O projeto Luz do Amanhã é um projeto aqui da Polícia Militar de Sinop. Nós vamos conversar com o Capitão Dantes sobre esse assunto, porque tem muitos pais querendo incluir seus filhos nesse projeto. Como é que funciona? Bom, o projeto Luz do Amanhã retorna às suas atividades normais no dia 13 de fevereiro, que é o período que vai reiniciar as aulas letivas, né? E nós estaremos retomando as atividades com os 88 alunos que formaram no ano passado. Para a nova turma, os pais que tiverem interesse devem procurar aqui o comando regional no período da tarde, preencherem uma ficha de matrícula e nós estaremos selecionando. Vamos iniciar com uma nova turma de aproximadamente 60 alunos inicialmente na parte da manhã. A estrutura ainda não nos dá condições para que nós possamos desenvolver no período da tarde. Então, a princípio, terá uma nova turma com 60 adolescentes no período da manhã. Então, os alunos que queiram participar, os pais que queiram colocar seus filhos, devem procurar o comando da Polícia Militar e preencher a sua ficha de matrícula. Só para esclarecer, aqui eles vão desenvolver diversas atividades. A turma que formaram, eles vão iniciar uma nova fase, que é desenvolver cursos de qualificações. E essa turma que estarão entrando vai repetir o curso de treinamento. Então, existe uma matriz curricular de 400 horas-aulas e ali tem uma gama de matérias. Tem na área de direito, na área de plantio e cultivo de hortaliça e a moção de orientação policial militar. Então, eles ficaram aqui durante a manhã e a tarde. E nós estaremos também preparando, com essa turma que já formaram, uma nova formatação de ensino para esses alunos formados. Bom, qualquer dúvida, procurar aqui o batalhão. Qualquer dúvida, pode ligar aqui na Polícia Militar, através do telefone 3585-3531-8585. E até mesmo procurando aqui o comando e fazer o seu preenchimento de matrícula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho